Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Para quem não me conhece, meu nome é Carlos, eu sou editor de imagem de profissão e nas horas vagas eu adoro jogar um DayZ e também criar servidores, eu tenho alguns servidores. E eu resolvi, tem um tempo atrás, a começar a passar meu conhecimento para vocês. Tudo que eu sei, tudo que eu aprendi, eu estou gravando em vídeo aqui. Se você quiser montar o seu próprio servidor, eu acho que nesse canal você vai encontrar tudo o que você precisa. Se não tiver, pode me mandar uma pergunta aí, pode me mandar ou no direct ou você entra aqui no nosso Discord, né? DayZ Server Tutorial e vai lá e manda para mim aqui, tem uma sessãozinha assim, fala comigo! E aí manda a tua dúvida aqui que eu vou responder, né? Se você tiver com dúvida aqui, eu te chamo, não consegui resolver aqui, eu te chamo no privado e a gente toca o pau até conseguir resolver, tá? Então, comigo não tem essas frescuras. Pode mandar ou manda aqui nos comentários do vídeo ou lá no Discord e a gente vai resolver esse problema. Mas, ah, Carlos, eu quero um servidor, mas eu não estou afim de aprender a fazer nada, eu não estou afim de configurar nada, não quero, minha cabeça não entra, já estou velho, igual eu estou com quase 50 anos. Então, tem coisa que não entra mesmo. E aí eu queria comprar um servidor, como é que eu faço? Eu também vendo. Então, se você quiser um servidor pronto, só me fala o que você precisa, da maneira que você precisa, que a gente chega num acordo, não é caro, né? Se você juntar dois, três amigos aí, sai mais barato ainda. Então, a gente personaliza a tela de fundo de abertura, se quiser a gente faz roupinha personalizada, mochila personalizada, personaliza a arma, a gente faz o que você precisar. Tá bom? Então, é só entrar em contato com a gente, que a gente faz as coisas pra você aí. Também tem um canalzinho de receita na internet, lógico que eu ia fazer meu comercialzinho aqui. Se você gosta de comer ou de cozinhar, ou só de comer, manda pra mamãe, manda pra esposa, manda pro marido, manda pro papai que gosta de cozinhar. Quem quiser saber quem sou eu, eu sou esse gordinho aqui, esse gordinho sexy. Mas é isso aí. Então, vamos ao que interessa. O vídeo de hoje vai ser um vídeo bem curtinho, que eu vou ensinar pra vocês como alterar a temperatura do jogo. Às vezes você tá falando, pô, tá frio demais, ou tá quente demais, eu quero deixar uma temperatura só, é muito fácil. Pra isso a gente vai usar, vai alterar dois arquivos. O primeiro é o serverdz.cfg, fica na raiz do seu servidor, onde tem aqui as informações. As informações do servidor, a porta, número de player, você configura aqui o dia, a aceleração do dia, a aceleração da noite, a persistência do servidor, etc, etc. Aqui você configura tudo, e aqui você vai mexer em um arquivo, que é esse aqui, ó. Você vai deixar enable cfggameplayfile. Você vai botar um. Ah, Carlos, mas o meu cfg.cfg não tem esse arquivo. Só dá pause aí, copia isso daí, ó. Lembra de botar as maiúsculas e minúsculas iguais estão aqui, os espaços, aqui tem um espaço, aqui tem outro espaço, e aqui tem um ponto vírgula no final. Então, se o seu tem, provavelmente tá assim, ó. Enable cfgfile 0. Você vai colocar um. É isso que você precisa fazer. Feito isso, você vai salvar, vai fazer upload. Ah, se for na nitrado. Ah, eu tenho meu servidor na nitrado. É muito fácil de se habilitar isso. Você vai lá nas configurações iniciais, aí tem aqui, ó. Enable cfgplay.json. Ligou, salvou, restartou, ele vai tá lá habilitado essas opções. E a segunda coisa que a gente vai mexer é nesse arquivo em si, no cfggameplay.com, que fica dentro de MP Missions, dentro da sua pastinha da missão. Se for Chernobyl, Chernobyl, se for Banova, Banova, se for... Tem lá o Livonha, tem o Dizalian, tem o Tarkov, o que for, tá aqui. Você vai descer e esse arquivo vai tá aqui, ó. Cfggameplay, tá aqui. Abriu ele, pronto. O que você vai alterar? Tá, bom, o que que é esse arquivo? Esse arquivo aqui, a gente tá com ele da versão 1.19, tá desautualizado. Eu tenho ele aqui da 1.20 já, ó. O que que muda? Ele muda o seguinte, a 19, os parâmetros aqui é 0 e 1. Da 20, ó, versão 1.20, pra frente, ele já é falso e true. O que for verdadeiro, o que é um no outro é true aqui, o que é zero no outro é falso. E acrescenta uma coisinha a mais aqui embaixo, ou seja, como ele se comporta, o peso do boneco quando tá molhado, né? Que no outro não tinha, ó. Então, tem algumas diferenças, mas pra alterar, o que a gente vai alterar hoje é a mesma coisa. O que é o Cfggameplay? Ele tem centenas de controles diferentes que você pode interagir no jogo. Como, se você vai deixar que os players destruam, a base deixa destruída, se o container pode ser destruído, se aquele, é, aquela mensagem, quando o servidor entra, pro cara escolher onde vai respawnar, se você vai deixar ligado ou não. Ah, mas tá em inglês, como é que eu falo? Onde é que eu acho as configurações disso aqui? É fácil. Na internet, tem essa, essa página aqui, ó. Também, se você quiser, dá play aí, dá pause aí, e copia esse, esse, eu vou até deixar no, no, no meio da tela grandão aqui, que aí vocês, tem tempo de pausar e copiar. Tá aí, ó. Só pausar o vídeo e copiar isso daí, entrar aí, ó, lembra de ter um espaço aqui, dois pontos, bota as maiúsculas e minúsculas certinho e vai dar tudo certo, ok? Ok. Ah, mas tá em inglês. Botão direito, traduzir pra português. Puf, tá aí. Cada parâmetro desse arquivo, o que significa? Ó, aqui, nessa parte do arquivo aqui, ó, você modifica a estamina do jogo. Ah, eu queria, é, que o meu boneco não tivesse peso de estamina. Aqui, isso aí, você vai brincando com os valores, ó. Lembra de seguir as, as, as configurações aqui, porque tem lugar, ó, se você mexer nesse, do, do limite aqui do, do peso, e se você colocar, nesse não, quer ver? Ah, esse aqui, ó. Se você mexer aqui, ele tá dizendo, se você definir como zero, pode, pode produzir resultados inesperados. Então, se você colocar zero aqui, pode dar merda. Então, aqui em cima também, a resistência máxima. Também pode dar merda se botar zero. Então, leia sempre o que tá falando, pra você poder alterar as, os, dar as informações de uma maneira, é, correta. Então, esse servidor, esse, esse vídeo vai ser pra essas duas coisas. Ensinar você onde mexe na estamina, é aqui. Coloca esse padrão aqui pra zero, coloca esse pra zero, esses aqui pra zero, é, diminui isso daqui, que você vai, é, e salva, e bota no jogo e faz o teste. Mas, gente, mais uma vez eu vou falar pra vocês, eu sempre bato nessa tecla, qualquer arquivo do Deysi que você for alterar, qualquer um, sempre, crie uma pastinha em algum lugar, escreve lá, backup, ou escreve, é, antigos, ou escreve o que você quiser, pega o arquivo que você vai alterar e joga lá, faz uma cópia. Por quê? Porque se você alterar aqui, e der ruim, você só pegar esse aqui e voltar pro seu jogo, sobrepois, e voltou ao normal. Ok? Não faça nenhuma alteração sem fazer uma cópia, de nenhum arquivo que você for mexer. Pra não dar ruim? Porque se você não sabe mexer, porque às vezes, ah, eu sei mexer, o problema é que às vezes você sabe mexer, mas se você for alterar esse valor aqui, comeu uma vírgula. O negócio não vai funcionar. Seu jogo não vai entrar, seu jogo vai ficar crachando, você vai falar, não sei o que aconteceu, eu fiz tudo certo. Não, você fez tudo certo, mas comeu uma vírgula, comeu um ponto, tirou uma aspas, e aí ferrou. O jogo não funciona. Então, sempre faça uma cópia do arquivo, porque na piores hipóteses, se você tiver, deu errado, você recopia de volta. se você deu errado, mas você quer aprender com o seu erro, ah, você fez isso aqui, e aconteceu isso. Você abre o original, e vai comparar, ó. Ah, tá ali o erro, ó. Eu fiz, original tá assim, e o outro tá assim, tá faltando, entendeu? você pode ir comparando, descendo aqui, e vai com, bota na mesma linha, ó, aqui em cima tá na 19, aqui em cima tá na 19, aí você consegue ver o mesmo, é, o tanto de informações ao mesmo tempo, e vai comparando, um com o outro. Ah, ah, é assim que deu, esse é o problema, ah, foi isso, ah, isso é que eu errei. Então, tenha sempre em mente isso, faça uma cópia do arquivo, pra você ter comparação, ou ter a condição, de, é, voltar com o arquivo original, que você fez, né, antes de você mexer, tá bom? Então, continuando, aqui você altera a estamina do boneco, e, como você vai mexer nessa estamina, tá aqui nessa paginazinha, que você já anotou, e, aqui são as informações, que você precisa saber, tá bom? Continuando, eu quero mexer, segunda coisa desse vídeo, né, eu quero mexer, na temperatura do jogo, é muito fácil, onde fica? Fica aqui, nesse menu, então, ah, você vai mexer, você, tenha em mente a seguinte coisa, eu vou, fazer até uma, uma coisinha aqui, ver se eu consigo, bem na mão mesmo, bem, bem tosca, mas, de um jeitinho, que a galera, consiga aprender, pronto, deixar aqui no meio, vou, printar, essa tela aqui, cadê, é bem assim que funciona, vamos lá, de novo, tá de sacanagem, com a minha cara, né, vamos printar, essa tela aqui, pronto, tá, o que funciona, cada coisa, dessa aqui, deixa eu deixar, uma outra cor aqui, pronto, conseguiu, ele devia, tá vindo pra cá, é estranho isso, que não tá, funcionando, será que é porque eu tô gravando, pode ser que seja, mas, deixa essa aqui, até aqui embaixo, vamos lá, captura essa tela, aqui tá, vermelho, vermelho, médio, tá bom, ok, tá, aqui ó, você tá vendo que são, 12, informações, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, o que quer dizer, cada uma dessas informações, aqui é, janeiro, aqui é, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, cada, cada conjuntinho, desse aqui, representa um mês, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, ok, entendido isso aí, tá, sabendo que aqui é janeiro, aqui é fevereiro, aqui é março, abril, maio, junho, julho, agora você tem, novembro, dezembro, tem todos os meses do ano aqui, tá, aqui em cima é a temperatura mínima, e aqui embaixo é a temperatura máxima, para aquele mês, ah, você vê aqui, janeiro tá, menos três de mínima, e três graus de máxima, ou seja, é frio demais, fevereiro também, março, começa a ficar a temperatura positiva, não vai para negativa, abril, mais, junho, julho, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, julho, é o mês da temperatura mais quente no Desi, então é 18 graus de mínima, 26 de máxima, ah, mas eu quero deixar como praia, ótimo, vem aqui, coloca 26, e 26, ou, 26 e 40, seu boneco vai pegar fogo, vou botar aqui, 26, 26, 26, vamos sair deixando a temperatura alta que só, lembre, não esqueça de fazer uma cópia, que se você errar alguma, uma vírgula, ó, comi uma vírgula aqui, já ia dar ruim, e eu vou deixar 40 de temperatura, 40, eu consigo selecionar, não consigo, 40, 40, 40, 40, 40, pronto, deixa eu fazer uma cópia disso aqui, que eu vou fazer, o que que tá acontecendo aqui, gente, aqui tá acontecendo, o jogo tá dizendo o seguinte, a temperatura mínima do dia vai ser 26 graus, e a temperatura máxima do dia é 40 graus, ah, mas eu quero ele 40 graus de dia e de madrugada, só vir aqui e alterar, 40, 40, 40, 50, 100, interessa, tá, que o seu personagem vai interagir, de acordo com isso, salva, e entra no jogo, para ver, é exatamente isso que você vai fazer, ó, eu, eu quis salvar isso aqui, para mostrar uma coisa para vocês, aconteceu até essa semana com um amigo, eu tenho um amigo que tem toque, e ele quer deixar tudo alinhadinho, então ele veio aqui e fez, quando eu fui mostrar isso para ele, ele falou, ah, mas aqui, isso aqui eu vou deixar alinhadinho, para poder, não dar, deu ruim, por quê? ah, isso aqui ia dar um espaço, aqui dá outro espaço, porque o jogo precisa do espaço certo, que tinha em cada comando aqui, então se você quiser, ah, eu quero, não, tem coisa que não tem como você acertar, tem que ficar dessa maneira, porque ele precisa só de um espaço aqui, se você botar mais do que isso, dá erro, não sei porquê, mas deu, entendeu? então, não mexe nessas coisas, altera só as informações, e o que é isso aqui, que foi adicionado agora, depois da 1.20, é como o boneco se comporta, em relação, quando está molhado, é como o peso, vai afetar o peso do boneco, isso aqui é quando ele está seco, e aqui vai gradativamente, até ele ficar molhado, então você pode alterar isso também, ah, eu quero que ele seque e molhado, ele esteja sempre do mesmo jeito, você vem aqui, você vem aqui, pronto, ele vai interagir com o peso dele, sempre do mesmo jeito, independente dele estar seco, independente dele estar molhado, vai mexer com a estamina dele, da mesma maneira, entendeu? É só isso, o vídeo de hoje é só isso, se você quiser alterar, a temperatura do seu jogo é aqui, é aqui nessa informação, o peso do boneco, quando ele está molhado é aqui, e a estamina, do seu jogo, lá no, no, aqui, é só isso, que você vai lá naquele site, e tem todas as informações, que você precisa, nesse site aqui, ok pessoal? Então, poxa, agradeço mais uma vez, a presença de vocês, muito obrigado, por vocês estarem prestigiando aí, fazendo comentários nos nossos vídeos, poxa, agradeço muito, você comecei esse canal, tem pouco tempo, já teve mais de 31 membros, nos últimos 28 dias, hoje é dia 6 do 5, às 8 da manhã, que eu estou gravando isso aqui, poxa, agradeço demais, os vídeos estão, com uma boa visibilidade, assim, para quem está começando, né, e eu agradeço de verdade, gente, agradeço mesmo, se você já é inscrito, muito obrigado pela honra, de estar aqui com a gente, se você não é inscrito ainda, se inscreve, não deixa de curtir, não deixa de compartilhar os vídeos, né, que faz muita diferença, comenta qualquer coisa, nos comentários, nem que seja, um pontinho ali, você dá um pontinho, dá enter, porque isso ajuda muito, no engajamento aqui no YouTube, tá bom, e se você quiser cozinhar, algumas receitas gostosas, tem uma aqui, com batata recheada, com bacon, rapaz, pensa num negócio gostoso, deixa eu ver, se eu acho ela aqui, mostrar para você, essa daqui, pensa num negócio gostoso, menino do céu, mas vamos lá, aprender a fazer macarrão, dois ingredientes, ó, o macarrão fica delicioso, tá aqui, pão de queijo, biscoitinho de porvilho, pipoca com manteiga, não sei fazer pipoca, tá aqui, brigadeiro, não sei fazer arroz, vem aqui, como fazer arroz e feijão, a maioria das receitas, também está traduzida, para quatro idiomas, então, inglês, francês, espanhol, até chinês, eu acho que a gente traduziu, então, poxa, se quiser dar, essa forcinha, para a gente aí, mas, mais uma vez, muito obrigado, por estar aqui com a gente, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo, um grande abraço, tchau, tchau.